Fala, galera! Bem-vindos do canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um Cyberpunk 2077. Estamos aqui! Chegando aqui em Tyco, vocês virem todas as conversas no último vídeo, né? E é o seguinte... Já fiz a primeira opção, a segunda opção. Vamos fazer a terceira. É como o Johnny falou, né? Vamos... Desculpa, Song. Eu sou. Mas você me pegou primeiro. O que? Songbird. Ainda quer ela? Ah? Estou voltando a ela agora. Ok, nomeia seu preço. Eu sou tudo. Não quero nada! Você não tem nada que eu quero. Nada pra me dar. Quero sobreviver. Cara, eu vou nessa segunda aqui primeiro. Tem nada a oferecer. Você, a FIA... NUS com Myers em sua casa. Tem nada. Tem nada. Não, V. Prova-me primeiro. Só uma dose. Uma instância da cura que existe. Song decidiu manter. Mas... Eu deixei com nada. Eu entendi. Então, Songbird. Para mim... Uma dose para você. Precisa a cura... E os rippers que conhecem como usá-la. Mentionem contatos em Europa. Personal ones. Em Europa? Em Langley, também. E os especialistas da NUSA. Eles vão tirar data para você. E aí, operar. Nós temos um negócio? Contato toda sua. Não quero por nenhuma com você. Digo, eu sobrevive. O que acontece com a música? Digo, eu pergunto. O que eu vou fazer para parar a guerra de guerra da geração? Veja para outras formas. Myers quer uma música morta. Ele já condenou ela. Myers não pode deixar ela escapar. Se a gente derrubar... 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 A NUSA vai ser segura. Songbird vai viver. Se a gente derrubar... Como eu não sei se a gente... Se a gente derrubar... A Mátrix... Qualquer garantia? Eu não posso pretendem... Deixar essa coisa dentro e fora. Mas lembre-se... Signore que é Altec. Se a gente derrubar... Não quero por nenhuma mão de você. Nada feito. Não vou entregar Songbird. Seu dia... Aqui o que acontece? Mas outras vezes... Ele estava... Já na... No módulo. Aqui não vai ser diferente. Ele vai estar esperando a gente no módulo. Então se eu desligar e falar que nada é feito... A gente vai dar de cara com ele. Vai ser aquela... Ladainha toda aqui. Eu posso fazer isso aqui... Eu posso fazer... Eu posso fazer... Eu posso fazer... Eu vou fazer isso aqui primeiro... Eu vou fazer isso aqui primeiro... E vamos ver como é que... O que que vai ser... Provavelmente... Eu não tenho direito... Eu não tenho direito... Deixar a sua vida... Para nada. Não quero. Mas com isso... Nós estamos bem. O lançamento está em vista... Quase lá. Eu sei. Estou esperando. Cuidado, cuidado. Enda da linha. Vamos lá. É hora de ir. O отделamento está no mesmo. Extremado. O que é isso? 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 E eles se foram Pegamos aqui, beleza Desculpa, vamos lá Ainda subimos de coisa Olha só que legal Hum, guarde Encontra algo pra fazer enquanto Tá, vamos fazer o seguinte Não tem muito o que fazer, né Vou fazer o seguinte Eu vou fazer outras missões aqui, certo Eu vou ficar com esse final Entendeu até então Ah, gente Estranho Simplesmente a arma sumiu Deixa pra lá, né Deixa eu botar esse aqui Deixa eu botar isso aqui Bota Ah, não tem muito o que fazer Deixa eu botar isso aqui Tu lança Não tem muito o que fazer Vou bater Você seimi A arma é boa, hein? Gostei da arma, vamos Vamos ver isso aqui Vamos lá, gente, eu vou fazendo outros aqui Então, enquanto a gente espera Né, porque tem Eu não sei quanto Quanto tempo o vídeo vai Quanto tempo o vídeo vai Vai entrar em contato É, minha cirurgia, está alinhando as coisas para mim Não, não ainda O processo está complicado Minhas dedos estão no pulso Minhas dedos estão no caminho da cidade de Nath Eu gostaria de se reunir Face-to-face Trata-feira, trata-feira, no centro de Caliway Lá, ok Vamos lá, deixa eu abrir aqui, vamos Após dar um conselho, principalmente agora Depois da inesperada morte do Mestre, dos Cães e do Hanson Vamos começar a lutar para julgar Por algum milagre, parece que o jogo E o Ben Parece que o Iago e o Ben Estão trabalhando Não sei como você conseguiu Mas o Doctal nunca foi Tão bem governado Um trabalho excelente Beleza Aqui, essa aqui Aqui, essa aqui Vez, né Que a gente A gente é para na Vamos lá Aqui, essa aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho vergonha de ter traído você, só que a cidade sabia que não ia te entregar, mas enganou facilmente, esperando que eu entenderia a situação dela, para a cidade já calculou as chances e não ouviu o próprio coração. Cara, eu vou botar vergonha, porque realmente, tipo assim, soou com vergonha mesmo. O melhor você perguntar para ela mesma, você não ligou para ela nesses sete anos. Uma vez, arrependido, vocês... Pare de pensar no sonho, você não merece isso, nós vamos botar essa aqui. Você pode botar algumas escolhas que você enfrentou na vida, não é meu lugar para julgar. Uma coisa certa, mas... Consequências dos seus erros... Você tem que aprender a viver com eles. É hora de eu voar. E honestidade, muito apreciado por você. Bom, vamos ver se eu consigo seguir ele. Não tem nem como, porque eu tenho que falar com o Johnny, né? Não adianta. Eu tenho que falar com o Johnny, né? Não adianta. Eu tinha sete anos para fazer isso e não. Ele tem a chance de transformar sua vida agora. Tchum perdeu tudo, literalmente. Só não percebeu isso. Ainda. Seu presidente provou a ser um criminoso de guerra. Seu amigo ele oima-lou um f***-segado curto. Seu ideais? O final do céu da peste, chocando por porra. Ele vai se encarar. Seu próprio. A gente já tá encontrado. Deixa eu salvar isso daqui. Que aqui a gente consegue... Né? Os médicos têm pedido o comandante neurônio. Você está pronto para a caixa de caixa de caixa? Quanto tempo vai levar? O que estamos falando? Procedura? Rehab? Nós realmente não sabemos. Pode ser um leite, pode ser um muc. Qual é o caso, cat e plantas. Find alguém para cuidar de eles. Então, o engram. Alguma forma de evitar que o pergunte durante a caixa de caixa? Não. A sua mente precisa de reconstrução, V. A Matrix precisa retirar o relic. Todos os dados. Fique honesto agora. Quanto sucesso vai ser isso? Essa hemisfação dos médicos estão esperando para te ajudar. Vai funcionar. Tenha certeza. Tem hora para o próximo passo da viagem. Estou pronto. Um FIA-AV pode te pegar, Stat. Eu só preciso de um ponto de encontro. Preferávelmente secludado. Um lugar que se chama Misty's Esoterica. O pão do edificio. Certo. Eu vou estar por aqui. Tentando de novo. Eu estou por aqui. Days de corrido. Eu tenho mais de idos a próxima. Para levar alguns dias. Para remover todos os rastos do engrama. Tá, vamo então. Aguilar. Enquanto uma imitação pode rivalizar na versão original Isso aqui pode, será muito divertido Caraca, o cara ficou sabendo da... Nossa